e fala meus amigos mais uma parte do conjunto ponta negra aqui é conhecida como praça dos gringos você vai ver que aqui tá o praia mar aqui tem flat aqui tem flat tudo que é local você vai encontrar aqui perto praça dos gringos aquele local que sempre tem evento final de semana agora que passou teve evento por aqui eles montaram o palco teve show teve evento aqui na praça dos gringos tem umas árvores aqui é o pessoal senta ali para dar aquela descansada pegar aquela sombra porque o sol tá matando o sol tá quente mas é o normal isso aqui é o normal do rio grande do norte e o normal é assim mesmo só é quente é só aqui é quente tem essa semelhança fechada agora vamos mostrar aqui para vocês a promoção diárias a partir de 80 reais e aqui ó os apartamentos ali em cima naquela parte de vidro que ele vidro verde promoção diárias a partir de 80 reais o telefone lá o fixo 30 25 08 69 o celular é 9 8 1 15 70 52 liga se informa faça sua reserva e vem aí e sem falar também naqueles aqui no bnb né que deve estar cheio aqui no bnb né que deve estar cheio aqui aqui ali ó naquele outro lá nesses aqui não vai faltar rb nb para você se hospedar fora as pousadas e hotéis normal normal que tem aqui praça dos gringos geralmente o palco fica aqui nessa parte virado pra cá e aí o pessoal começa a festa ainda tá ali os banheiros químicos eu não sei se deixaram os banheiros químicos ali ou se esse banheiro está ficando direto agora a última vez que eu passei por aqui tava aberto não sei se fechou ou se hoje nesse momento esse horário tá fechado tem uma lotérica para você tentar a sorte você joga aqui se você ganhar todo mundo vai ficar com os olhos para Natal e você chega na sua cidade vai com tranquilidade lá no banco e tira o dinheiro ninguém vai desconfiar a ponta negra sempre um belo e bonito edifício aqui ó lá em cima show de bola dá pra ver alguma coisinha mais edifícios mais flats apartamentos tem aqui o vilarte vilarte shopping do artesanato a gente vai agora a gente vai agora na parte da frente ali pra dar uma olhadinha na praia aqui é um granada flat estão até vendendo aqui flat aqui no granada geralmente são apartamentos de um quarto granada flat vamos indo aqui aqui vai ter uma conveniência conveniência gringos beer aqui do outro lado geralmente não pode filmar aí dentro você tem que filmar escondido dá pra filmar escondido eu prefiro não filmar certo? aqui é o centro de artesanato que dá pra filmar por fora a gente filma aqui você vai encontrar algumas lojinhas lojas de roupa de praia modas e acessórios salão de beleza a mulherada vinha aí produtos regionais você vai encontrar táxi aqui também quer pegar um táxi? você tá aqui perto do vilarte vai ter que pegar táxi aqui tem que parar de táxi vamos mostrar a frente aqui do vilarte a frente do lado de fora dá pra mostrar sorvetinho nesse calor o sorvete cai muito bem mandacaru artesanato e conveniência arte nossa vilarte e ali você vai ter as mesinhas pra sentar toma a sua cerveja tranquilinho de sua pessoa ou o seu refrigerante ou o seu suco avenida engenheiro Roberto Freire engenheiro Roberto Freire vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês aqui e ali aqui e ali tem uma locadora de carros os carros que tão vindo lá do lado da praia lá da vira lá do litoral sul todos passam por aqui eu as vezes dou essa virada assim quando eu tô filmando que é pra não filmar ninguém pra não filmar as pessoas tem gente que não gosta de ser filmada então a gente evita filmar as pessoas de perto né de longe ainda consegue dar uma filmadinha mas de perto a gente evita filmar a parte aqui da da praia acho que aí acho que aí pega toda essa visão pro mar aqui ó vilarte hotel iac ali tá o iac linus place hotel aqui nessa área tem duas locadoras a unidas e a movida então os carros ficam aqui ó linus place e aqui aquela partezinha quem pode pode quem não pode aplaude quem pode morrer lá no alto fica vendo lá o oceano fica aqui você vai ter os passeios capiba tá vendo faz um passeizinho aí de quadriciclo eu já fiz esse passeio de quadriciclo lá na lagoa do carcará fiz ao redor da lagoa foi muito bom foi o passeio mais barato na época foi 60 reais ao redor da lá da lagoa do carcará agora tem outros passeios de duas horas que é com certeza espetacular aqui é uma parte de food trucks a engenheiro roberto freire aqui atrás aqui embaixo você vai ter todos esses food trucks aqui tem essa parte tem mais tem mais uma mais uma outra parte de food trucks também então você vai encontrar de creperia sanduicheria sorvete na chapa hambúrgueres gourmet hambúrgueres artesanal churro churrasco você vai encontrar tudo aqui mais pessoas vendendo passeio pra você fazer o seu passeio com segurança vem andando vai ter aqui a escadinha desce por aqui tem entrada também pela lateral você também pode entrar pela lateral gelateria gourmet eu estou do lado de fora então todos eles estão virados pro lado de lá pro lado de dentro pastelaria batataria e petiscaria império gourmet tudo aqui na praia de ponta negra conjunto ponta negra olha lá o morro do careca olha a praia aí embaixo e o morro do careca tem dois hotéis aqui o milor milor hotel e o iac e o iac o iac ali está temos vagas acredito que apartamento vazio pipa 40 reais com o pôr do sol então tem um passeio então tem um passeio pra pipa ali 40 reais por pessoa com direito ao pôr do sol passeio de quadriciclo complexo capiba local também que vale a pena você conhecer e aqui você encontra com certeza airbnb pra alugar hotéis acho que esse aqui é o residencial esse aqui é residencial esse prédio e lá o granada flat e aí meus amigos estão gostando do vídeo tá gostando desse vídeo deixa o like aí pra gente deixa logo esse like aproveita deixa o like se inscreva no canal fique à vontade pra deixar a sua mensagem a praia está aqui a praia está lá embaixo lá embaixo está a praia de Ponta Negra se você quer vir pra Ponta Negra quer ficar nessa parte de cima você vai ter que fazer um pequeno sacrifício pra descer na praia se você for a pé mas vale a pena é um pequeno sacrifício mas vale a pena vai descer e vai subir vale a pena esse sacrifício poucos carros na rua é o horário o horário é desse jeito chega aqui de quatro e meia cinco horas você vai ver que você não consegue passar então vamos aproveitar pra conhecer mais um pouquinho aqui aqui a gente entra pra dentro do conjunto e o IAC aqui a entrada aqui do hotel IAC residencial Ponta Mares alguns pombos no chão e voando residencial Ponta Mares como eu falei com vocês com certeza tem RBNB aqui aqui eu já não sei se tem aqui a residencial acho que aqui já é um padrão mais elevado deve ser dois apartamentos ou três por andares ou um só você vai ter uma academia aqui uma academia grande pra você marear essa parte aqui eu já mostrei em outros vídeos pra vocês aqui ó residencial Ponta Mares quanto mais alto mais caro e melhor pra você enxergar o mar aqui a Carole Doces Carole Doces voltamos pra avenida Praia de Poupa Negra Seu Pepeto onde eu falei que era o Seu Pepeto onde era o Oshibá ali era o Oshibá ali não era Seu Pepeto Seu Pepeto é aqui ó mais um econômico mostrando lá R$ 85 a academia tem aqui uma barbearia ali atrás apartamentos e flats com certeza AirBnB também vai ter sushi de ponta bosta de sushi aqui vai ter pra você sushi agora vamos voltar ali para a Praça dos Gringos pra gente ir finalizando esse vídeo de hoje então é isso meus amigos muito sol solta daquele jeito que é o Rio Grande do Norte então eu vou pedindo a você que já deixa o like aí pra gente deixa o like se não for inscrito se inscreva no canal fique à vontade pra deixar uma mensagem se quiser deixar uma mensagem deixa aí pra gente se não quiser também não tem problema deixa o like agradecemos a presença de todos vocês muito obrigado muito obrigado mesmo eu vou lá pra praia agora vou lá embaixo vou lá na praia muito obrigado um abraço tchau